Aqui na peia, baile da peia, baile da peia Esse é o Nelson do Youtube, o Álvaro Estrela do Momento Eu ativei o modo foda da mutária, minha guarda se expulsivou Eu ainda namorava, maldita de ex me ligando de madrugada Diário perto de a rua da rua sentada Diário perto de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pela boca, joga sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara Eu ativei o módulo, fudas e apontaria me aguardasse E isso se bom, meu barulho já namorava Maldita de ex me ligando de madrugada E aí o Pedro e a ruta deu uma sentada E a ruta deu uma sentada E a ruta deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E o Pedro e a ruta deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E o Pedro e a ruta deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E o Pedro e a ruta deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E o Pedro e a ruta deu uma sentada Ele não sobe, ah, ele não sentiu Ele não sentiu Você é o que eu matei Ela tem o nome comigo, faz o mês a arrepender Fudeu, fudeu, fudeu Já tava me outra hora das amigas Hoje só tô rindo ele, é o som do YouTube Elas vão provar, oito dois do que tu perdeu Elas vão provar, oito dois do que tu perdeu Elas vão provar, oito dois do que tu perdeu É burra, tua casa, tua casa, tua casa É, 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 é. É, 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 é. A pipeta está badão pra me tocar de medente do jeito que eu sempre quis Pra mim ficar com triste eu vou brotar lá na BN Pra pipem em joga leite eu vou brotar lá na BN Pra viver, me joga leite Na pele, tomo 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 leite Tomo leite Tomo leite Tomo leite Ela tem, tô comigo, vai o mês a arrepender Bicho, fudeu, fudeu, fudeu Já tava minha outra bala das amigas Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, doido mais do que tu perdeu Elas vão provar, doido mais do que tu perdeu Elas vão provar, doido mais do que tu perdeu É burra, na boca de casa Porra de toda, porra de toda É beijadinha lá, na boca de casa É cabra de toda É burra, na boca de casa Um baile da BN Um S&P tá tardadão pra me tocar de remetente Do jeito que eu sempre quis pra mim ficar contente Vou brotar lá na BN, BFB me joga leste Vou brotar lá na BN, BFB me joga leste Na BN, tomo leste, na BN, tomo 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 leste Comigo por mensagem, em uma mulher aqui pra ter 24 horas, tu me liga com saudade da minha língua Quem nem tu mata a vontade, em uma pena que acabou a gente Aqui na BN, aqui tá com sal, em uma mulher aqui pra ter Pene o que tá perno Pena que acabou a gente O que tá perno Pene o que tá GoPro Por ela a China O que tá perno Vem mulheres Pene o que tá GoPro O que tá rolando Pena o que tá GoPro Prontos sonhos e fixar os meninos É o brilho de morte de todo mundo Prontos sonhos e fixar os meninos 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 Se na brisa é mais suave Bate a black clock pras amigas Mas não vou se tornar a minha porta Tente bater Pena que acabou agora Hoje aqui tá com saudade Você tá louco, você tá louco, você tá louco Você tá louco, você tá louco, você tá louco E aí, moleque, tá bem Pena que acabou agora Hoje aqui tá com saudade Você tá louco, você tá louco, você tá louco E aí, moleque, tá bem Eu vou amor, você tá louco, você tá louco Pena que acabou agora Hoje aqui tá com saudade Você tá louco, você tá louco, você tá louco E aí, moleque, tá louco, você tá louco Como de costume, né? Me diguei, nem liguei O tempo passou, parei, pensei Chorei, criei, mais de uma vez Várias que eu comi, no outro dia nem sequer chamei Só me amei, me desculpa Se eu não me desculpa Feiraí, 물Sc'ta louco, você tá louco Feiraí,幹嘛 onu te entreguei Más delas, me desculpa Esculpa de uma vez Eu nunca me desculpa É que você tá louco, gente Me desculpa E aí, moleque, você tá louco compared anulado Minuow, você tá louco Uma vez Minuow em Minuow em Você tá louco Minuow em E assim, desculpa, é verdade, casaco, e vai chutar de novo, não me afirmar, se a última foto, neste relancem, tudo no estado, daí, e esse f***, o c***, já seis da f***, quando eu te coloco, eu te coloco, eu te coloco, na coluna, eu te coloco, eu te coloco, quando eu te coloco, vai, eu te adijiro, ainda, se eu falo, eu te coloco, e o c***, o c***, é f***, Endesa Estou no poder. Queijo! Queijo! Let's go! 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 Já te amei, mas hoje não te amo mais tu me chama, noite por bênção sou merda, saca é proite no bar valeu a compras amigo to ligando toda hora pra que você moriu, já me cansei Nessa vida de casado, com a gente putz, não vai limpar, não passeado Ultima forma, nesse relacionamento, fomos lá, vamos cuidar E esse mundo do casamento, na sexta vez, eu fui validar Espanha, essa venda, um total caiu, tá de brota, na Colômbia, tudo no campo Puta que pariu, tinha de jogar em casa, que eu não valido E assim, cheguei, sou limpia, vem jogando a seca, vem jogando a seca Vai ficar de pato, vai ficar de pato, vai ficar de pato Puta que pariu, eu vou dar uma golaia, vem jogando a seca, vem jogando a seca Vai ficar de pato, vem jogando a seca, vai ficar de pato Puta que pariu, eu vou dar uma golaia, relaxa Já te amei, mas hoje eu não te amo mais, tu me chamas A noite de poupança que eu sou, na nossa casa, eu fiquei no barco Falei lá com meus amigos, joelho, dando toda hora Cadê você, Murilo? Já me cansei, dessa idade casada Falei tipo, de novo ali, fulado, passeado Ultima forma, nesse relacionamento, fomos lá, vamos cuidar E esse tempo do casamento, na sexta-feira Eu fui validar Espanha, essa venda, um total caiu, lá que encontrou a toda Colômbia, tudo no campo Eu vou dar uma golaia, 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 eu vou dar uma go Esse é o Elson do Youtube, o astro do maldito Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo de quatro Eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma Sequência de vá pro rabo de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma Sequência de vá pro rabo de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma Sequência de vá pro rabo de quatro Eu te avisei, não se foque no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, eu pedi o prazer Agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se lá é do meu pé Muito louco, cara, não, eu tô bom de chamele Eu te avisei, não se foque no meu pé Eu te avisei, não se foque no meu pé Eu te avisei, não se foque no meu pé De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo de quatro Eu jogo rabos, sequência de vá pro rabo de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de vá pro rabo de quatro Eu te avisei, não se foque no meu papo Eu te avisei, não se foque no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, eu te pedi o prazer Agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se lá é do meu pé Muito louco, cara, não, eu tô bom de chamele Eu te avisei, não se foque no meu pé Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina dois sons, mas você não chama o Nude Nedim Eu tô chafado, cheio das vontades de te mandar no meu papo Tá rolando o baile, mais um nove no meu pego Piloto vai vencendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Baile, baile, dá chuva na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina dois sons, mas você não chama o Nude Nedim Eu tô chafado, cheio das vontades de te mandar no meu papo Tá rolando o baile, mais um nove no meu pego Piloto vai vencendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Vale, vale, dá chuva na nossa esquente no seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Bale, bale, dá chuva na nossa esquente no seu neném Pega, dá chuva na nossa esquente no seu neném Pega, dá chuva na nossa esquente no seu neném Com as meninas, a letrinha aqui do meu caro esbilhou Tá rolando o meu bem, só botar a dona meu bem É que no melodié, eu rastei, ele mudou aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar, que ela sabe me conviçar Ah, ensina minha caloria, eu vou jogar Então, tem que lidar com a dona rodada Ah, ensina meu bem, só botar a dona meu bem Tá rolando o meu bem, só botar a dona wil É que nonprofit da nordica Ah, ensina minha caloria, eu vou jogar Ah, ensina minha caloria, eu vou jogar Ah, ensina minha caloria, a gente vai jogar Ah, ensina minha caloria, eu vou jogar Eu não quero me relacionar, é só te chamar Tchau, 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 tchau As vezes o se lavar com mais bebina, a lindina que do pinoca desbilhou, tá? É que no belo dia eu gosto de ele, tudo naquela troca de olhar Isso tudo só tá confirmado, tá? Que elas a brinco me salvar, isso na minha calma e o jogo É no prazer do seu pai, a lindina que do seu pai Eu não quero me relacionar, é só te chamar Eu não quero me relacionar, é só te chamar Eu não quero me relacionar, é só te chamar Eu não quero me relacionar, é só te chamar Eu não quero me relacionar, é só te chamar É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra se lhe ok, a rua tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra se lhe ok, a rua tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra se lhe ok, a rua tá ok Nota no bairro de tiro, 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 nota no bair Lota, 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 Lota. Lota, 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 Lota. Lota, 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 Lota. Lota, 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 Lota. Safada, só tá me dando mole porque eu tô desculpada Só passo de ronda, ela joga na minha cara Tava lembrando de você esse Madgui O mole do lado é doente, o mole é doente, o mole é doente, o mole é doente, o mole é doente Achei aqui, ele fora em mim, que tá aqui, mas é doente O mole é o uiski bold, toda dona de Black fucking, é só Esse é o pique da recortada, só tá me dando mole porque eu tô desculpada Só de ronda, ela joga na minha cara Tava lembrando de você esse Madgui Deó se esquece, essa fadagina Ostroke é o ''helis é o Alive Doha de Black fucking, é o uiski bold, toda dona de Black fucking, é só costra, bora sua só Safada, a santa me dando mole porque eu tô desassumada Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Tava lembrando de você e se madge O bale não é volante, a santa me dando mole porque eu tô desassumada Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Tava lembrando de você e se madge Sua safada, a santa me dando mole porque eu tô desassumada Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Sua safada, a santa me dando mole porque eu tô desassumada Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Se eu passo de ronda ela joga na minha clara O bale não é volante, a santa me dando mole porque eu tô desassumada Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Se eu passo de ronda ela joga na minha clara Fui pro bailão, tive de blasfem Açada, a vida não mora, a pessoa tá desculpada Seu assunto de rosa, a gente abre na minha porta Ajuda, ajuda Mas é tanto Não guarda pra ligar Gente, desano E ela vem, sacoleza na raba, na frente do seu neném Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem E ela vem, sacoleza na raba, na frente do seu neném Então quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem E ela vem, sacoleza na raba, na frente do seu neném Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem 去 cuma botar donaefro, já botar dona meu bem Dinido ... Dinido ... Outro bailão dividido aqui Pô, tá me traçando, só tô brigando, mas eu tô te roubando Sem pressão de rodo e jogando a minha cor Tô projetando, não conta pra ninguém Me pisando, não conta pra ninguém E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacoleira na rabana, pedindo seu neném É botada, dona brava, isso eu vou te dar também Só botada na meu bem, só botada na meu bem Cê dá pra trova do gata Olê, velho, velho, abre o jeito Catarina, meu parceiro Cê dá pra trova do gata, faz o fácil Cê dá pra trova do gata, eu vou te taca com jeitinho, amor Cê dá pra trova do gata, vai na pica que eu me amar Cê dá pra trova do gata, eu não reembalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra trova do gata, eu vou te dar também Cê dá pra travar do gato Não contrica, faz o fácil Que eu vou te sacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amargo Se não embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Ficou essa boca mudada na minha pica Louca demais, livre pra voar Não dá DVD, ela quer dançar Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Tô paciente do vai além, cê tá na pica meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Cê tá na pica meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Cê tá na pica meu velho Cê não sou ninguém, já tentei procurar não tem E ela vai brotar, junto com as amiguinhas Senta com a chanada, dura pra sentar Bota o tacta aqui na esposa E ela vai, chameu tá, junto com os amigos E ela vai, chameu tá, junto com os amigos Dura pra sentar, senta com a chanada, dura pra sentar E só o instante de bombou o cari Hoje nós vamos confeder, não pode se esquecer E depois que você pêbota com o Aribox Tô no chão, tô no chão, tô no chão Tô sentando e rebolo Deu meia-noite, essa mina já sabe Deu meia-noite, essa mina já sabe E sepiel, é o flux, e sepiel, é o baile E sepiel, é o flux, e sepiel, é o baile E ela vai, chameu tá, junto com as amiguinhas Ela vai, chameu tá, junto com as amiguinhas Dura pra sentar, senta com a chanada, dura pra sentar Bota o tacta aqui na esposa E ela vai, chameu tá, junto com os amigos Ela vai, chameu tá, junto com as amiguinhas Dura pra sentar, senta aqui com a chanada, dura pra sentar Rediminha o destino E o sol está fechando o sangue Hoje nós não podemos esquecer E depois que eu pergunto Vai embora, chua no chão Vai embora, chua no chão Vai embora, chua sentando e revolando Criança, louca pra Espanha Fico lembrando, eu tô rebolando Bolando, só da mente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, eu tô rebolando Bolando, só da mente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, eu tô rebolando Bolando, só da mente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, eu tô rebolando Vai embora, chua no chão Fico lembrando, eu tô rebolando Fico lembrando, eu tô rebolando Fico lembrando, eu tô rebolando Bolando Saudamente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu Fico lembrando, eu tô rebolando Bolando Saudamente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu Fico lembrando, eu tô rebolando Bolando Saudamente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu Fico lembrando, eu tô rebolando 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 Fico lembrando do ebola 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 Fico lembrando Fico lembrando do ebola 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 Fico lembrando Fico lembrando do ebola Fico lembrando do ebola Fico lembrando do ebola Fico lembrando Fico lembrando do ebola Fico lembrando Fico lembrando do ebola 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 Fico lembrando do ebola